As temperaturas estão beirando os 40 graus na região leste ou em algumas cidades ultrapassando. A sensação térmica nem se fala, né? Mas o que fazer para não derreter nesta época do ano? Idosos e crianças precisam ter bastante cuidado e principalmente quem trabalha exposto ao calor. Faça chuva ou faça sol. E que sol! O Luan e o Geisiel percorrem uma média de 8 km por dia debaixo de um sol de 40 graus. Trabalho duro e fundamental. Para a jornada, eles levam esta garrafa grande de água e muito, mas muito, protetor solar que a empresa fornece. E quando dá, dá para descansar na sombra, né? É, de vez em quando dá uma paradinha para descansar na sombra porque ninguém aguenta, né? Já está acostumado? Eu acostumei já, sim. Trabalhei muito de outras formas, né? No sol, assim também, né? Mas não dá para parar. É um calor escaldante para o agente de limpeza, o entregador e o construtor civil. Esse calor intenso, além de causar desconforto, pode prejudicar a saúde, o risco da excessiva exposição ao sol, a insolação. As temperaturas altas podem afetar a circulação sanguínea, baixar a pressão e provocar mal-estar e tontura. E com esse calorão, o corpo precisa se adaptar para manter a temperatura. É por isso que em dias mais quentes, o gasto energético costuma ser bem maior. Porque nessa época também a umidade do ar, ela fica mais baixa, certo? Aumentando ainda mais essa sensação de cansaço, até de falta de ar mesmo, né? Então, ela pode deixar o ambiente mais úmido, mais fresco, correto? Então, ligar o ventilador, abrir as janelas, né? Quem tem ar-condicionado, deixar o ar-condicionado ligado, ter esse conforto aí. Quem não tem esse privilégio, o jeito é seguir as recomendações médicas para se proteger nesta primavera com jeito de verão. Algumas pessoas trabalham expostas ao sol aí durante o dia todo, né? Os ambulantes, os garis, as pessoas que trabalham em construção civil. Então, tem uma exposição solar, além do calor, a exposição à radiação solar. Então, é importante que se proteja. Existem algumas roupas que têm proteção da radiação, que são de manga comprida. O uso de protetor solar é importante, né? Até a reaplicação, muitas pessoas só aplicam uma vez ao dia. Então, se tem uma exposição mais prolongada, o ideal é que seja reaplicada durante o dia, duas até três vezes, né? Dependendo da exposição, uso de chapéu, de óculos escuros, guarda-sol também é muito importante para proteger.